Se der, faz um vídeo do quase-quadruplo-duplo do Larry Bird, que além de quase-quadruplo-double, deu uma de humilde e fez trash talk ao mesmo tempo. Esse é o comentário que deixaram em um vídeo meu que me inspirou a fazer o vídeo de hoje. Mas não vai ser unicamente sobre o quase-quadruplo-duplo do Larry Bird, e sim sobre todos os quase-quadruplos-duplos da história da NBA, após a vinheta. Começando pelo básico, o que, afinal, são quadruplos-duplos? Vou começar explicando pelos triplos-duplos, ou triple-doubles. Um triplo-duplo é quando o jogador consegue, em três estatísticas, triple, dígitos-duplos, double. Na prática, é quando o jogador alcança pelo menos dez em três estatísticas. Em sua grande maioria, os triple-doubles são com pontos, rebotes e assistências, mas existem também outras combinações envolvendo roubos de bola e também tocos. Quadruplos-duplos ocorrem quando o jogador consegue, em quatro estatísticas, quadruple, dígitos-duplos, double. Na prática, pelo menos dez em quatro dessas cinco estatísticas que eu falei, pontos-rebotes-assistências, roubos de bola e tocos. Existem apenas quatro quadruplos-duplos registrados na história da NBA. Dia 18 de outubro de 74, no primeiro jogo da temporada 74-75, em sua estreia pelo Chicago Bulls, Nate Thurmond conseguiu 22 pontos, 14 rebotes, 13 assistências e 12 tocos numa vitória sobre o Atlanta Hawks. Em 18 de fevereiro de 86, Alvin Robertson conseguiu 20 pontos, 11 rebotes, 10 assistências e 10 roubos de bola, em uma vitória dos Spurs sobre o Phoenix Suns. Dia 29 de março de 1990, Hakim Olajuwon, num jogo entre Rockets e Bucks, conseguiu 18 pontos, 16 rebotes, 10 assistências e 11 tocos. Jogo que eu tenho um vídeo aqui no canal com todos os lances do Olajuwon nessa partida. Por fim, dia 17 de fevereiro de 94, David Robinson conseguiu um quádruplo-duplo na vitória dos Spurs sobre os Nets. 34 pontos, 10 rebotes, 10 assistências e 10 tocos. Vale lembrar que os quadruple-doubles só são possíveis da temporada 73-74 pra cá, que foi quando o NBA começou a computar oficialmente os roubos de bola e também os tocos. Ou seja, é impossível Bill Russell ou Will Chamberlain ter conseguido os quádruplos-duplos simplesmente porque na época deles os tocos e os roubos de bola não eram computados. Acredito que vários de vocês sabiam dessa pequena lista de 4 jogadores, Nate Thurmond, Alvin Robertson, Hakim Olajuwon e David Robinson. Mas e os quase quádruplos-duplos, né? Aquelas ocasiões que os jogadores conseguiram um triplo-duplo e 9 em outras estatísticas. Que eles ficaram a um número de um quádruplo-duplo. São 8 casos na história da NBA que faltou 1 em 1 estatística pro jogador chegar no quádruplo-duplo e eu vou falar sobre esses 8 casos agora. Dia 29 de outubro de 74, Rick Barry, então jogador do Golden State Warriors, terminou o jogo contra o Buffalo Braves com 30 pontos, 10 rebotes, 11 assistências e 9 roubos de bola. Ele jogou 43 minutos e ficou a 1 roubo de bola do quádruplo-duplo. Os Warriors venceram o jogo por 130 a 101. Duas semanas depois, dia 16 de novembro de 74, Larry Steele, jogador do Portland Trail Blazers, conseguiu 12 pontos, 11 rebotes, 9 assistências e 10 roubos de bola em 44 minutos, numa vitória por 112 a 99 em cima dos Lakers. Ele conseguiu o mais difícil, que eram os 10 roubos de bola, mas faltou uma assistência. Mais de 10 anos depois, dia 8 de janeiro de 85, o armador dos Spurs, Johnny Moore, ficou a 1 roubo de bola do quádruplo-duplo. Em 36 minutos, conseguiu um triple-double de 26 pontos, 11 rebotes e 13 assistências, mais 9 roubos de bola. Os Spurs venceram os Warriors por 45 pontos, 139 a 94. No mês seguinte, dia 18 de fevereiro de 85, Larry Bird também conseguiu um triple-double tradicional com 9 roubos de bola. 30 pontos, 12 rebotes, 10 assistências e 9 roubos de bola, em apenas 33 minutos, em uma vitória do Celtics em cima do Utah Jazz, por 110 a 94. A história desse jogo é curiosa. No término do terceiro quarto, o Celtics já vencia um jogo com uma larga vantagem 90 a 68, e o Larry Bird já tinha esses números, 30 pontos, 12 rebotes, 10 assistências e 9 roubos de bola. Bastava ele conseguir um roubo de bola no quarto-quarto, para conseguir o que seria então o segundo quadruplo-duplo da história da NBA. Mas eis o que a história conta. Com o Celtics liderando por uma vantagem confortável, Larry Bird ficou no banco o quarto-quarto inteiro, mesmo estando apenas um roubo de bola do quadruplo-duplo. Após o jogo, quando perguntado se queria ter voltado ao jogo para tentar o décimo roubo de bola, Larry Bird disse, Pra quê? Eu já causei danos o suficiente. Quinta ocorrência, dia 30 de outubro de 85, Michael Ray Richardson, armador do New Jersey Nets, jogou 54 minutos em um jogo com três prorrogações, e conseguiu 38 pontos, 11 rebotes, 11 assistências e 9 roubos de bola. Os Nets derrotaram os Pacers por 147 a 138. Na mesma temporada, dia 10 de janeiro de 86, Clyde Drexler ficou a um rebote do quadruplo-duplo. Em 42 minutos, conseguiu 26 pontos, 9 rebotes, 11 assistências e 10 roubos de bola. Os Blazers de Drexler perderam o jogo para os Bucks por 95 a 89. No canal dos Blazers, no YouTube, tem um vídeo com vários lances do Clyde Drexler nessa partida. Vou deixar o link na descrição para quem quiser ver. Agora vamos para os últimos dois casos de quase triple-doubles. Os dois de jogadores do Houston Rockets e os dois têm uma história bem curiosa. Dia 3 de março de 90, Hakim Olajuwon terminou o jogo com 29 pontos, 18 rebotes, 9 assistências e 11 tocos em uma vitória dos Rockets sobre os Warriors por 129 a 109. Havia faltado apenas uma assistência para o quadruplo-duplo. E o que aconteceu após o término desse jogo? O técnico do Rockets, que era o Don Chaney, junto com um membro da assessoria de imprensa, chamado Jay Goldberg, sabiam o quão perto o Olajuwon tinha chegado dessa marca histórica. Eles assistiram ao jogo novamente, imediatamente após o término, e encontraram o que seria uma assistência de Olajuwon no primeiro quarto, que não havia sido creditada. Em seguida, o time publicou as estatísticas do jogo corrigidas, e lá estava o quadruplo-double de Hakim Olajuwon, com 29 pontos, 18 rebotes, 10 assistências e 11 tocos. Mas a história não acaba aí. O diretor de operações da NBA, chamado Rod Thorn, decidiu que ele também queria revisar as estatísticas dessa partida após o término. Ele acabou anulando essa suposta décima assistência do Hakim Olajuwon, voltando o box score para as nove assistências originais. Ele revogou o quadruplo-duplo de Hakim Olajuwon e disse Os números não devem ser mudados após o jogo com o propósito de se alcançar uma marca estatística. Não adiantou nada, porque três semanas depois, Hakim Olajuwon conseguiria, enfim, um quadruplo-duplo válido. É um daqueles quatro que eu citei lá no início do vídeo. Por fim, o oitavo caso é o caso do quadruplo-duplo roubado de Clyde Draxler e há provas. No primeiro jogo da temporada 96-97, Clyde Draxler, agora no Houston Rockets, conseguiu 25 pontos, 10 rebotes, 9 assistências e 10 roubos de bola em 42 minutos, numa vitória em cima do Sacramento Kings, por 96 a 85. Faltou uma assistência para o quadruplo-duplo. Mas será que faltou uma assistência mesmo? Existe no YouTube um vídeo há anos que mostra que Clyde Draxler conseguiu, sim, 10 assistências desse jogo e isso se configuraria num quadruplo-duplo. Eu citei esse caso no primeiro vídeo da história do Bunchakalaka, quando eu lancei o canal, mas naquela época a gente não tinha o play-by-play, né, que é o jogada-a-jogada da partida, e eu não sabia qual daquelas 10 assistências comprovadas em vídeo não havia sido válida, e hoje eu sei. É exatamente essa. Draxler puxa o contra-ataque e passa para Randy Livingstone, que faz a bandeja. A bola é interceptada irregularmente e o goaltending é confirmado. O narrador fala exatamente isso. Ou seja, a cesta valeu e a assistência deveria ter sido computada. Provavelmente o goaltending, né, a interceptação confundiu a pessoa que estava fazendo as estatísticas e ela não marcou a assistência de Clyde Draxler. Draxler deveria ter o quinto quadruplo-duplo da história da NBA, mas não tem. Lá no primeiro vídeo do Bunchakalaka eu pergunto, se tiraram a assistência do Hakim Olajuwon lá em 1990, por que que nessa ocasião não poderiam dar posteriormente a assistência a Clyde Draxler? Poderiam dar hoje, inclusive. 24 anos depois poderiam corrigir esse erro histórico e fazer justiça a Clyde, the Clyde Draxler. E essas são as oito ocasiões em que um jogador da NBA ficou a apenas um número de um quádruplo-duplo. E se vocês quiserem organizar uma petição para a NBA para fazer com que ela reconheça essa décima assistência de Clyde Draxler, eu estou dentro. Afinal, Draxler merece justiça. Valeu então quem assistiu mais esse vídeo do Bunchakalaka. Nos vemos no meu próximo. Grande abraço. Até lá. Pui. Tchau.